Após três anos de independência, o secretário-geral assistente para as operações de paz da ONU declarou que o Sudão do Sul está à beira de uma catástrofe humanitária. A escala das operações humanitárias na região atingiu seu ápice e constitui hoje a maior operação de ajuda dentro de um único país. No entanto, a capacidade e o financiamento da operação estão muito abaixo das necessidades. Hoje está hostando mais de 95,000 IDPs em seus sites, comprindo de 40,000 em Bentiu, 31,000 em Juba e 17,000 em Malacal. A presença prolongada de este número de pessoas em locais que não foram construídos por tanto um objetivo, as condições foram extremamente desafiadas. Quase 4 milhões de pessoas estão enfrentando níveis alarmantes de insegurança alimentar. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas pela violência e 434 mil fugiram cruzando as fronteiras. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.